No relacionamento entre pares, casais, familiares de todos os graus, em pleno 2021 ainda lemos, ouvimos, vemos e vivemos situações extremamente melhoradas. Hoje nós fizemos uma blitz falando a respeito, levando um panfleto, entregando ali na Avenida Minas Gerais com o Simão Boliva e por incrível que pareça, a gente abordamos...